Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Encerra hoje o prazo de inscrição do programa Servidor Cidadão deste mês, que terá o tema Como Ser Ético no Serviço Público em Meio às Precariedades da Vida Contemporânea. E fique atento, você também só tem até hoje para doar produtos de limpeza para o projeto Servidor Solidário. Essas atividades fazem parte das comemorações pelo Dia do Servidor Público, que será comemorado terça e quarta aqui na UFIS. A programação engloba também projetos como Servidor Saudável, Servidor Amigo e Servidor Descolado. Além disso, também nesta semana, acontece o primeiro simpósio internacional de pesquisa do programa de pós-graduação em enfermagem. E claro, para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o porta UFIS. Até a próxima!